Outro santo dia é mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV Que sangue isso quer dizer? Trabalhe fazendo paracusada para ver se tampar sem seu nome apareceu Agora procure um vídeo no Youtube e com um músico sobre seu nome apareceu Aquela cena verde acabou comigo no terceiro reino Bem eu já tinha me convencido de faltar você Nem vou ocupar alguém por essa bagunça Se for eu que deixei a janela Beto então é minha culpa Ai ai e Jaquem Tô na minha vida lá na cor da sua Quero aquele beijo de balança e a rua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tão leve Tão leve Tão leve Você é salve Tão leve Tá